Eu vou mostrar para vocês um exemplo absurdo, eu já comentei isso em outros vídeos sobre a Venezuela, como que a inflação está correndo o poder de compra e desvalorizando a própria moeda estatal, que é um lixo. Mas vejam exemplos claros, se você quiser comprar 1kg de maçã na Venezuela, você vai gastar 939 bolívares fuertes. De forte não tem nada, vamos converter para o real? 939 bolívares equivale a 471 reais, segundo esse site. Então, ou seja, eu que gosto de maçã, eu estaria ferrado na Venezuela se eu dependesse dessa moeda estatal. Como eu sou mais esperto e mantenho toda a minha renda em Bitcoin, eu estaria me dando bem. Veja, por exemplo, aqui a cotação do Bitcoin em relação ao Bolívar. Há 6 meses atrás, você precisava de cerca de 30, 35 mil bolívares para comprar um Bitcoin. Agora você precisa de 204 mil bolívares. Isso mostra claramente como a corrosão, o colapso dessa moeda. E esse é o destino de toda e qualquer moeda estatal. Lá na Venezuela já tem uma inflação de mais de 500%, como vocês podem ver aí. E para quem acha, para quem ainda se ilude em acreditar em moeda estatal, achando que Ah não, mas eu tenho dólar e eu estou seguro. Pega a cotação do dólar. Sim, ele é mais forte que o Bolívar, mas por exemplo, para você comprar um Bitcoin você precisa de 311 dólares. Ou seja, quem que é a moeda forte? É o Bitcoin, não é o dólar. Então qual é o recado desse vídeo? O recado é muito simples. Não confie em moeda estatal, em hipótese alguma. Mantenha sua renda em Bitcoin, pense a longo prazo que você vai se dar bem. Inclusive, já adiantando, em julho de 2016 provavelmente vai ocorrer a redução da mineração pela metade do Bitcoin. Segundo esse site, olha a previsão aí. Então, o que vai acontecer? Vai subir mais ainda. Já está subindo. Teve a crise da Grécia, já está subindo. Quanto mais crise estiver melhor, porque vai subir cada vez mais. E isso quer dizer o quê? Que eu estou dando importância somente à cotação? Não. O Bitcoin é admirável por ser descentralizado, livre. Ninguém pode controlar, não tem banco central, não tem governo. Não pode ser falsificado, nada. As coisas que eu já falei em outros vídeos. Mas a questão é, diante de várias opções, você escolher uma moeda estatal é a pior opção que você pode ter. Então, eu já dei todas as dicas, eu já falei do Bitcoin várias vezes. Já falei de cartões de crédito pré-pagos com Bitcoin que você pode usar em qualquer loja. Ou seja, não tem desculpa para você não usar. Você pode ter toda a sua renda e ainda fazer compras, etc. Então, pessoal, só um alerta aí. Um exemplo bem emblemático. E quem confia no governo não pode nem sequer comer uma maçã. E quem confia no governo não pode nem sequer comer uma maçã. E quem confia no governo não pode nem sequer comer uma maçã. E quem confia no governo não pode nem sequer comer uma maçã. E quem confia no governo não pode nem sequer comer uma maçã. E quem confia no governo não pode nem sequer comer uma maçã. E quem confia no governo não pode nem sequer comer uma maçã. E quem confia no governo não pode nem sequer comer uma maçã. E quem confia no governo não pode nem sequer comer uma maçã. E quem confia no governo não pode nem sequer comer uma maçã. E quem confia no governo não pode nem sequer comer uma maçã. E quem confia no governo não pode nem sequer comer uma maçã. Obrigado.